E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente e olha só, molecada, o que eu achei aqui em Vênus. Patrulhando Vênus aqui, bem onde fica a localização do evento novo aí da Casa dos Lobos, em uma caverna, beleza? É, aparentemente ele aparece aleatoriamente, é, o tempo, vamos dizer assim, que ele aparece em média de 20 a 30 minutos mais ou menos. Só que é o seguinte, é, eu não marquei o tempo certinho, só que a caverna que spawna aparentemente é a mesma, porque eu fiz isso quatro vezes na mesma caverna. É a primeira caverna do local onde que tem um evento público, a primeira caverna do lado esquerdo, quando você entra nessa área, que eu acabei achando ela quatro vezes, galera, no mesmo lugar. Eu tava patrulhando aí, fiquei fazendo um evento, ia, pegava os baús, fazia o gritzinho do baú e depois eu voltava pra área de novo e uma hora ela aparecia lá dentro no mesmo local, beleza? Só que eu fiquei formando muitos e muitas horas, vamos dizer assim, e não, não consegui nenhuma chave, vocês acreditem ou não, eu não consegui nenhuma chave, cara. Mas fazer o quê? É, vamos tentar ir continuando pra ver se a gente consegue pegá-la. E, mano, ela é da hora, eu achei que gostei pra caramba, mano, olha, é a motinha do Hot Wheels, só pode. Mano, eu achei que ela é muito da hora, embora eu achei que ela é um pouco instável, assim, tipo, ela vira, ela capota, vamos dizer assim, com facilidade. Eu pensei que ela ia ser mais durona, assim, mais robustona, assim, na parte de como se fosse aqueles tanques, sabe? Só que, é, ela é, não é, ela é bem maleável, assim, bem, bem molenga, vamos dizer assim, mas, mano, é show de bola, bem bonitinha. E eu vou fazer aqui o gritzinho agora de montar em cima dela, ficar em pé em cima dela, que também funciona de boa. Tá aí também esse glitch no canal, se vocês quiserem fazer também. Como vocês estão vendo, é só segurar o quadrado e quando estiver quase carregando, você põe pra direita pra dançar lá. E você fica dançando em cima dela de boinha, eu não aguentei, tem que ser ruê, ruê BR mesmo e subir em cima dela. Mas ela é bem show de bola, dá pra atirar, é, como se fosse uma metralhadora normal, é, como se fosse uma lança. É, tipo, é uma lança pesada, né, vamos dizer assim, um pardalzinho, lança aí. É uma lança como se fosse aquela da, da missão do Arconte. E, você, você apertando R1, é, ou L1, no caso aí no Playstation, é, vocês vão, tipo, ela vai dropar aí uma mina, uma minazinha, uma bombinha aí no chão. Aqui também é uma bochinha que ela fica quicando várias vezes, aí explodir e não dá tempo, beleza? Bom, o vídeo foi esse daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele like, ele favorita se possível. Procurei ele também, valeu, falouz e fui!